O Centro-Oeste consegue diminuir a mortalidade das bezerras com a tecnologia do bezerreiro eletrônico. O reflexo aparece na produção do leite. Só nessa fazenda são produzidos 10 mil litros de leite por dia. Poderia ser mais, se a metade das bezerras não morressem. Para diminuir a mortalidade, a produtora Dena Manzala investiu em tecnologia. Pois tudo que você vai fazer depende de um contador. Eu mesmo aqui, pelo sistema aqui, eu tiro tudo pelo computador. O bezerreiro eletrônico, como o próprio nome diz, é controlado por um computador e tem capacidade para atender 200 animais. Cada um recebe um chip. Quando a bezerra aproxima da central de alimentação, o computador faz a leitura do código do chip e só libera a quantidade exata que ela precisa alimentar naquele momento. Tudo fica registrado. Se o animal não está consumindo o alimento, é porque está com algum problema. Aí eu já estou entrando com... Descobri que você está doente, o que ele tem. Pegando a doença, no início, eu já estou entrando com medicamento, o animal já, às vezes, em dois, três vezes, já está ok. Só nos seis primeiros meses, a redução na mortalidade foi de 40%. O motivo está necessitante. Para evitar a fermentação do leite, aqui, antes da distribuição, ele fica armazenado em um tanque. Há uma temperatura de 4 graus centígrados, que é ideal para se preservar todos os nutrientes. Depois, por essas mangueiras aqui, ele vai para a central de alimentação. Mas antes, passa por essa caixinha. Aqui, na verdade, é um aquecedor. O leite só sai depois que atinge em 39 ou 40 graus, que é a temperatura que tem o húmero da vaca. Outra diferença é que, nesse sistema, as bezerras ficam soltas em piquetes. Aqui ele anda, aqui ele desenvolve mais. E o outro sistema não. O sistema convencional, ele fica só preso, né? Até eles vão. Necessitando, o animal cresce mais saudável. A despesa com remédio caiu 80%. Redução. Redução.